Fique agora com o espetáculo Paixão de Cristo. Direção Silvânia Lima. 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 Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Que és joar Tu és tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador Mas eu me devo te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador Mas eu me devo te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Yeshua, Tu és tão lindo Que eu nem sei expressar Or no E este o ar, e este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, e este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar O seu rosto brilha como o sol O seu rosto brilha como o sol Não há outro igual Não há outro igual Não há outro que seja a imagem do Deus Todo poderoso E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E este o ar, tu és tão lindo que eu nem sei expressar E é sua, e é sua, e é sua Eu desejo, eu não sou o amor Eu não sei que eu não sou o amor Eu não sou o amor O caminho para a verdade O caminho para a verdade Eu não sou o amor Eu desejo, eu não sou o amor Eu desejo, eu sou o amor Eu desejo, eu não sou o amor Eu não quero nem ser Abertura